Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag e a tag se chama TMI Informações de Mais, se eu não me engano, acho que existe o nome A Patrícia do canal Crespo Mais Lindo me enviou as perguntas, então eu vou responder Então eu vou deixar o link da parte bem aqui embaixo, então vamos lá para responder essa tag O que você está usando agora? Eu estou com uma regatinha branca, estou de short jeans e de sandália Já se apaixonou? Já me apaixonei sim e sou apaixonada pelo meu noivo Já teve alguma separação terrível? Já tive sim, todas as minhas separações foram com mortes Então foram duas primas, uma avó e dois amigos E essas foram as separações mais terríveis que eu já tive Qual a sua altura? Eu tenho 1,76 de altura, então sou bem grandinha Quanto você pesa? Entre 64 e 65 quilos, por aí Alguma tatuagem? Eu não tenho nenhuma tatuagem Algum piercing? Também não tenho nenhum piercing Casal famoso favoritos? É a Angelina, Julie e o Brad Pitt Eu acho eles um casal lindo E não só fisicamente, como eles são muito humanos Eles têm trabalhos sociais, eu acho isso muito legal Então meu casal favorito é a Angelina, Julie e o Brad Pitt Programa favorito? Eu não tenho nenhum programa favorito Eu acabo ficando mais pelo computador, pela internet Então quase não assisto televisão Banda favorita? Eu não tenho nenhuma banda favorita Eu gosto de todos os estilos de música Então não tenho uma específica favorita não Que idade você tem? 27 Signo Meu signo é o escorpião Qualidades que você procura um parceiro Lealdade Que ele seja amigo Seja parceiro Seja amoroso Que me respeite Então é isso que eu procurava em um parceiro E graças a Deus já encontrei Citação favorita A minha citação frase favorita é o que se planta Colin Esse é o meu favorito Ator favorito Eu acho que o meu ator favorito é o Johnny Depp Ele é um super ator E ele faz filmes assim meio loucos assim Então eu gosto muito dele Então eu vou escolher o Johnny Depp Cor favorita? Eu não tenho nenhuma cor favorita Eu gosto muito do verde Eu já tive uma fase do verde Eu já tive uma fase do roxo E agora eu tenho uma fase assim meio verde água Então eu não tenho uma cor favorita Mas eu tenho uma época assim Que eu curto mais uma cor Música calma ou agitada? As vezes eu quero escutar uma mais agitada Mas as vezes eu quero escutar uma MPB Uma mais calma Então eu gosto das duas Só depende do momento Mas as duas Onde vai quando fica Quando eu fico triste Eu venho pro meu quarto De preferência na minha cama E é lá que eu gosto de ficar quietinha Quanto tempo você leva no banho? Se eu não for lavar o cabelo Eu demoro mais ou menos uns 5 minutos ou menos Porque eu só me molho, me esfrego E me enxago e saio fora Mas quando eu vou lavar o cabelo Demora 20, 30 minutos Depende do quanto meu cabelo estiver embarassado Porque eu sempre desembaraço ele no banheiro Então depende Quanto tempo você leva Você ir preparando de manhã Normalmente eu demoro uma hora Pra poder me arrumar Tomar café e tudo e sair A não ser que eu vá lavar o cabelo Mas geralmente de manhã Eu nunca lavo o cabelo Muito difícil lavar o cabelo de manhã Então mais ou menos uma hora Eu tô pronta Já esteve em alguma luta Briga física? Sim, com um primo meu Quando eu era pequena Na verdade a gente nem chegou a se bater direito A gente só ficou meio assim Então não sei se eu posso considerar isso Como uma luta Alguma coisa assim Uma briga física Não sei O que você gosta de ser uma pessoa Eu gosto quando a pessoa é amiga Sincera É isso que eu gosto O que você não gosta de ser uma pessoa Eu não gosto quando as pessoas Elas são Falsas Assim Duas caras Que te falam uma coisa E daqui a pouco falam outra Com a pessoa E tipo Às vezes fala que você falou Eu não Detesto isso E eu sempre digo Se você ficou sabendo Que eu falei alguma coisa Você vem e me pergunta Pra saber se realmente Eu falei isso ou não Porque se juntou ao YouTube Então eu fiz mais pra ficar como um diário E pra me ajudar E ajudar outras pessoas também Medos Eu tenho medo de muitas coisas Eu morro de medo de barata Eu tenho muito medo de me machucar Tipo Senti muita dor assim Então eu sou bem cautelosa Com várias coisas Então se eu for inventar De fazer alguma coisa Que eu possa me machucar Eu sou sempre bem cautelosa Pra que eu não me machuque Não caia Nem nada assim Pra eu não ficar sentindo dor Então Última coisa que te fez chorar A última coisa que me fez chorar Eu chorei mais cedo Que foi com um filme Do Ursinho Puff Tava passando um desenho Do Ursinho Puff Na televisão E eu comecei a chorar No desenho Porque a pessoa chora por tudo Então A última vez que eu disse Que amava alguém Eu acho que a última vez Que eu falei que amava alguém Foi Algumas horas atrás Porque meu namorado me ligou E toda vez que a gente conversa Né? Pelo telefone e tal A gente diz Eu te amo no fim da conversa Então Tem algumas horas Que eu falei isso Significado por trás De seu nome Do Youtube É jeitinho próprio Porque cada um tem um jeitinho De fazer alguma coisa Então eu acabei escolhendo jeitinho Porque eu tenho um jeitinho O meu jeitinho De fazer algumas coisas E vocês também tem um jeitinho De fazer as coisas de vocês Então é um jeitinho próprio Último livro que você leu O último livro que eu li Foi este daqui Espelhos Miradouros Dialética da Percepção Que é da Cristiane Sobral E eu ganhei esse livro Da própria Cristiane Então Muito obrigada Cristiane E eu ganhei ele No último em Crespa E foi sensacional Obrigada O livro que você está lendo atualmente Eu não estou lendo nenhum livro Porque eu estou procurando Algum que seja legal Assim pra ler Então se você tiver alguma dica De algum livro legal Você pode deixar aqui embaixo Pra mim Pra eu poder ir atrás Pra eu poder ler novos livros Então é isso Último show que você assistiu O último show que eu fui Foi da Maria Gadu A última pessoa que você falou A última pessoa que eu falei Foi com a minha mãe A relação entre você E a última pessoa que você Mandou uma mensagem Eu mandei a mensagem Em um grupo aqui Pelo WhatsApp Eu quase não mando SMS Então A última mensagem que eu mandei Foi pelo WhatsApp E pras minhas amigas A gente tem um grupo De cinco amigas Então a última mensagem que eu mandei Foi pra elas Comida favorita A minha comida favorita É comida oriental Yakisoba Sushi Sashimi E eu também gosto muito De macarronada Então essas são as minhas comidas favoritas Lugar que você quer visitar Eu ainda quero muito conhecer Nova York E outras cidades também Mais específicas Nova York Último lugar que você esteve Se for viagem O último lugar que eu estive Foi Caldas Novas Você tem um paquera Tenho E ele já é meu noivo A última vez que você beijou alguém A última vez que eu beijei alguém Foi ontem à noite Quando meu namorado estava aqui em casa Então foi nele que eu dei o último beijinho A última vez que você foi insultada Sinceramente eu não lembro A última vez que eu fui insultada Mas deve ter muito tempo Pra eu não lembrar Então não sei Sabor favorito de doce O meu doce favorito É goiabada E pingo de leite Esses dois são os doces Mais gostosos Assim Que eu já experimentei Então os dois Quais os instrumentos que você toca Eu não toco nenhum instrumento Eu acho que eu não tenho muito dom Pra essas coisas Peça favorita de joias Eu acho que é brinco As minhas peças favoritas Último esporte que você jogou Eu não lembro do último esporte Que eu joguei Não lembro A última música que você cantou Caracas Gente, eu não lembro Essas perguntas de lembrar assim Pra pessoas que não é boa de memória Não é legal Não lembro não Frase mais engraçada Que ouviu alguém falar Pra dar em cima de outra pessoa Então uma cantada mais engraçada A cantada mais engraçada Que eu já via É uma que você manda um beijo Pra alguém E fala assim Se gostou Devolve Se não gostou Dá três mortais pra trás Alguma coisa assim A primeira vez que eu escutei Minha amiga falando isso Eu morri de rir Achei muito engraçada Então essa é a mais engraçada Que eu já escutei Não é exatamente isso Mas alguma coisa assim É muito engraçada Alguma vez você já usou? Não Nunca usei nenhuma cantada Então não A última vez que você saiu com alguém A última vez que eu saí com alguém Foi semana passada Que eu saí com meu namorado Quem deve responder essas perguntas? Quem deve responder essa tag Eu vou indicar a Brenda pra responder A Mi também A Ives Então meninas Vamos lá responder essas tags Então meninas e meninos É essa a tag Eu espero muito que vocês tenham gostado Ficar sabendo um pouquinho mais sobre mim Então é isso Se vocês tiverem gostado Me dê um joinha Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Pra receber todas as atualizações aqui do canal Tem a nossa fanpage também Que o endereço vai estar aqui embaixo E também se você quiser me seguir lá no Instagram Que geralmente eu posto uma fotinha Alguma coisa assim E todos os endereços vão estar aqui embaixo Então é isso Beijo E até a próxima Tchau Tchau